E uma baleia de 12 metros de comprimento foi encontrada morta hoje cedo na praia de Boa Viagem no Recife. De acordo com biólogos, nesta época do ano, esses animais têm o costume de se aproximar da costa nordestina. A baleia com cerca de 12 metros de comprimento foi encontrada morta na beira-mar da praia de Boa Viagem, nas proximidades da pracinha do bairro. O animal já estava em estado de decomposição e exalava mau cheiro. A comerciante Maria Cícera Alves, dona do quiosque que fica em frente ao ponto onde a baleia estava, foi uma das primeiras a encontrá-la hoje cedo. Já encontrei aí, eram as 5 horas da manhã, as 5 e 10 mais ou menos, ela já estava mais para lá, porque a maré estava seca, né? Aí agora a maré encheu e trouxe ela mais para perto. Muitos curiosos foram atraídos para ver o animal. Cristiano Araújo, funcionário público, trouxe o filho, de 5 anos. Fiquei bem, né? O que você achou dela? Muito grande? Muito grande. Eu nunca tinha visto o tamanho da baleia realmente. Nessa vez que tu vê, não tem noção exata do tamanho, se é pequeno, se é grande. Este pescador também quis ver a baleia de perto. Ela é grande demais. Uma vez lá no Acaiaca apareceu uma maior do que essa. Aí o tratou mesmo desse tratou, aí cortaram no meio, quebrou para carregar ela. De acordo com o biólogo Múcio Banja, nesta época do ano, esses animais se aproximam da costa. As baleias, tradicionalmente, nesse período do ano, elas tendem a migrar e se distribuir desde a região de Abrolhos, na Bahia, até o Rio Grande do Norte. Então, eles estão muito frequentes na nossa costa. Quando chegar mais ou menos o período de setembro, a maioria dos animais retornam para as águas mais frias, para a região mais do sul do Atlântico. Por que nós estamos encontrando mais animais mortos na nossa costa nesse ano? Porque nós temos uma condição climática muito diferenciada. Nós estamos com ventos muito fortes, rajadas de ventos diariamente, estimado pelos institutos de climatologia e correntes marinhas que trazem naturalmente esses animais para a costa. A Brigada Ambiental da Prefeitura do Recife e a Guarda Municipal foram acionadas para isolar a área. Um trator foi usado na remoção da baleia da água, que foi realizada por equipes da Enlurbe. A máquina empurrou o animal para a faixa de areia e, de caminhão, ela foi levada para um materro sanitário.